Olha, vou mostrar agora pra você uma moradora de Campo Grande que postou nas redes sociais. Esse vídeo ultrapassou mais de um milhão e meio de visualizações, hein? Você acredita que ela tava dirigindo o carro? Segura o vídeo aí. Ela tava dirigindo o carro e de repente um rato pegou carona. Você acredita nisso? É, verdade. Pode pôr o vídeo aí, sobe o som do vídeo. Vamos lá. Uma movimentação estranha. Até que me dei conta. Simplesmente tem um rato no meu carro. Ratatou e tanto lugar pra você ir, meu querido. E quando acho que já vi de tudo, ele sobe de vez no capô para desfilar comigo. Será que eu adoto como meu, cozinheiro particular? Você tá louco? Deixa o vídeo rodando aí, deixa o vídeo rodando. Você viu ali um rato? Meu Deus, abre, se puder. Natália, não sei se você consegue falar comigo ao vivo aí. Mas eu queria saber qual seria a sua reação se você visse um rato no seu carro. Você imagina só, você pega o teu carro de boa, tá no centro de Campo Grande, pá, dirigindo. Ah, beleza. Para no semáforo. Tem, olha, tem um bicho. Colocaram o Ratatouille, né? Colocaram o Ratatouille no Instagram. Deixa eu mostrar o Instagram da Bela aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá aí? Tá aí? Tá ótimo. Obrigado. Então vamos lá. Ó, depois você fala, você consegue falar comigo, hein, Nat? Consigo. Consegue, né? Ó, a... Isso aqui, cortou bem aqui no meio. Isso, enche a tela pra quem tá em casa. Obrigado. É a Bele... Beleli Reis. Isso. Isso, Beleli... Isso aí, a Nath já até saiu no ar agora. A Beleli Reis Underline, ela que postou no Instagram dela. Ela tem 4.274 seguidores, só que o vídeo já ultrapassou a marca de um milhão e meio de visualizações. Cara, olha que loucura isso. É ela andando e de repente um Ratatouille apareceu, né? Ô, Natália, bom dia pra quem tá em casa, você dá o seu bom dia. Bom dia. O que você faria caso avistasse um ratinho desse em cima do capô do seu carro? Bom dia, Bruno. Bom dia pra todo mundo que assiste. Considerando as minhas habilidades automobilísticas, provavelmente eu ia deixar o carro e sair correndo, né? Ah, você abandonaria o carro. Provavelmente. Você é do tipo do piloto que pula do avião. Não, considerando que eu sou uma pilota excelente, né? Eu dirijo muito bem. É, não, não, pula essa parte. Mas você é do tipo daquela que você tá navegando, você é a comandante lá do negócio todo. Se vai afundar, você pula e deixa o povo lá pra trás. Com certeza eu pularia, eu tenho pavor de rato. O filho ficava dentro do carro, né? Não, ia levar ele, né? Você acha que você ia pensar num negócio desse? Mas tá doida, rapaz. Que legal, que bacana. Olha que troço curioso, né? Um ratinho. E ele tá faceiro ali, ó. Tá faceiro. Ainda bem que não é uma cobra. Porque se fosse uma cobra, aí se fosse uma cobra, eu abandonava o carro. Aí eu corria longe. Você tem medo de cobra, Bruno? Pavor de cobra. Tem pavor? Viu? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Pavor de cobra. É, todo mundo tem. Mas pavor de cobra. O rato não, o rato é de boa. Mas se fosse uma cobra... E a cobra é o seguinte, o rato não, né? Uma cobra, qualquer buraco ela se enfia. Vai que numa dessa ela acha um buraco ali no assoalho do carro e ela entra por, né? Enfim... Eu acho melhor não opinar muito. Tá se complicando aí. Beleza. Obrigado. Deixa eu até tomar um terené, rapaz. Me deu até... A voz chega até falhou umas horas dessas.